Já é DJ Luan PJ, sem gracinha porra Esse é DJ Luan, o DJ que ela deseja E essa porra E caça nela, e caça nela Ela pula e caçando na pica O outro pula e caçando na pica E aí DJ Luan PJ, sem gracinha porra Esse é DJ Luan, o DJ que ela deseja E essa porra E caça nela, e caça nela 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 Ela pula e caçando na pica O outro pula e caçando na pica Ela pula e caçando na pica E aí DJ Luan PJ, sem gracinha porra Ele envia o DJ Luan O DJ que ela deseja O DJ que ela deseja O DJ que ela deseja O DJ que ela forra